Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui trazer uma listinha super promoções que está tendo agora, tá gente? Agora, na Natura, entrou lá o ciclo novo, todo mundo viu aí, começou a vender o Nascens, o Elifro de Laranjeira, qual mais? O Essencial Elixir, né? Todos os perfumões maravilhosos, já falei aqui no canal, e hoje eu vim trazer produtos, vamos dizer assim, fora do radar ali, que estão super compensando, até 60% de desconto. 60% de desconto praticamente aí, ou seja, muito menos da metade do preço que vale a pena comprar agora. Na onde? É só clicar aqui, tem o link do meu espaço de tal, você clica aqui, vai direto nele, não esqueça do cuponzinho, e o cuponzinho é porque sai esses preços, certo? Antes de falar aqui, se inscreva no canal, deixe like para ajudar, e compartilhe o vídeo com todas aquelas pessoas que gostam de economizar, porque aqui tem economia na certa, né? E gente, hoje, antes de começar a falar das promoções, eu quero mandar um super beijo para um casal muito especial aqui, que é o Diogo e a Gisleine, lá de, ó, o nominho é meio difícil da cidade deles, é Guarapuava, Paraná. Beijão para todos aí, dessa cidade aí, Guarapuava, é meio dificinho de falar, tá, gente? E é isso, gente, um casal especial aí, super pro meu Disney, né? Aqui do canal, então, beijão para vocês, estou devendo um beijo, ó, faz tempo de falar, vou gravar, vou mandar peixe, vou gravar, vou mandar peixe, daí eu gravo e não mando beijo, porque eu esqueço. Falei, miregora. Bom, gente, vamos lá. Hidratante, hidratante todo dia, tâmara canela, macadâmia, ameixa e flor de baunilha, e cereja vilã, que é um dessas quatro fragrâncias de R$44,50 para apenas R$18,87 só. Gente, é de 200ml, mas está apenas R$18,87, super compensando, economia de R$25,63, 58% de desconto, praticamente 60% aí, se você for ver bem aí, se pegar dois hidratantes aí, dá um do grande e sai bem em conta, certo? E você pode pegar, por exemplo, de duas fragrâncias diferentes, precisa ser 400ml e de uma fragrância só. Temos aí, combo de dois hidratantes aí, do cereja vilã, de 400ml, de R$131,80 para apenas R$56,02. Gente, estou falando de dois hidratantes do grande, para apenas R$56,02. Economia de R$75,78, 58% de desconto. Barato, né? Temos aí, combo também, de seve, dois seve, amêndoas e cereja, que é delicioso, tá gente? Eu comprei um kit para testar esse seve, de R$199,80 para apenas R$84,83. Economia de R$114,97, 58% de desconto também, tá gente? Está muito barato, serve. Temos também, combo, com dois hidratantes de mãos, cereja vilã, R$63,00 para apenas R$26,78. Você está pagando aí apenas R$13,38 cada um. Gente, está muito barato, R$13,00 só no hidratante de mãos. O hidratante de mãos custa R$31,50. Você está pagando apenas R$13,00. Então, aproveite, tá? No meio de R$36,22, 58% de desconto também. E o creme de pés também, está o mesmo valor, tá gente? Tanto de mão quanto de pés aí, combinho R$63,00 para apenas R$26,78. No meio de R$36,22, 58% de desconto, certo? Fora esses aqui, temos um conjunto aí bem legal, tá gente? Para quem usa bastante deão corporal, eita gente, você compra o regular e mais dois refios, no caso, regular e mais dois refios do delcorporal, do caiaque tradicional feminino ou masculino aí. De R$112,70 para apenas R$47,86. Gente, está muito barato. Economia de R$64,84, 58% de desconto, certo? Temos aí, caneta, delineador aí, do UNA. para quem não sabe, a linha UNA é uma linha de maquiagem profissional, tá gente? Profissional. R$67,90 por apenas R$28,82. Ou seja, você está comprando aí uma caneta profissional e está pagando o preço de uma caneta normal aí do mercado, tá? No meio de R$39,08. 58% de desconto. E para acabar aqui, conjunto de trio, é o último ciclo de vendas nesse trio aqui, tá gente? do Colônias, mamãe e bebê aí, vem uma de cada, uma de verdinha, uma da laranjinha e uma da roxinha, né? Uma de cada, tamanho regular de 100ml, de R$284,70 para apenas R$120,62. Economia de R$164,08. 58% de desconto aí. Você está pagando apenas R$40,20 em cada colôniinha nesse kit, certo? Então, produtos aí que estão super compensando comprar agora, aproveite, tá? Cereja, velê, hidratante para a mão, hidratante para os pés, hidratante corporal, né? Bisnaga, ou de 400ml, corre lá, aproveite, porque está super compensando, certo? Entra aqui, vai lá no espaço de tal, não saiu esse preço, não está conseguindo pegar o cupom, saiu o cupom, me chama no WhatsApp que eu ajudo. Meu WhatsApp está aqui também, tá gente? Para eu ficar mais pertinho de vocês aqui, certo? Aqui não somos números, somos pessoas. Deixa o like no vídeo, curtir, se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação, é Cício Santos, de lá no oficial, segue lá e até a próxima então. Tchau.